Oi! Mais um videozinho aqui neste canal e eu tô completamente empolgada, feliz, satisfeita, orgulhosa com essa receita. Hoje a gente trouxe pra vocês nuggets sem glúten, vegano, uma fritura boa de fazer e também versão sem fritura, pra você poder fazer esse nugget na sua casa sem precisar fritar. Eu me inspirei naqueles nuggets de antigamente, aquele que vinha na caixinha e que eu adorava, adorava comer. Se você foi uma criança dos anos 90, você sabe o que eu tô falando, porque a nossa infância foi baseada em nuggets, batata frita e aquele hamburgão que ficava no freezer, que tinha um chapéu, nunca mais me esquecer. Chapéu? É, não sei o que, tipo country, assim, uma coisa, era um chapéu de tipo cowboy, assim. É? É, pelo menos é aquilo que eu lembro. Eu lembro de toda a vida que eu abri o freezer, tinha aquela embalagem que tinha um chapéu. Olha, eu vou dar uma pesquisada, não lembro da embalagem, mas lembro do hambúrguer. Tinha sempre aquele hambúrguer e daí, como a minha família gostava mais do nugget de frango, sempre quando eu ia fazer uma coisa com as minhas amigas, tipo, ir pra casa de praia de algumas amigas ou alguma coisa assim, a gente comprava aqueles nuggets de legumes ou de queijo e era muito interessante, porque quase ninguém gostava, mas a gente adorava aquilo. Tu gostava de legumes? Eu não lembro de ter comido de legumes. Tá vendo? E hoje, então, a gente trouxe a versão nugget de legumes maravilhoso, muito gostosão, mas antes a gente presta a receita, dá uma olhada se você é inscrito aqui no canal, se você não for, aproveita pra se inscrever, ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdo, aproveitando também a gente tem o clube de membros, se você quiser continuar ajudando a gente por um valor bem baixinho, bem camarada, você ajuda também a gente continuar trazendo mais coisas aqui pra vocês. Outra informação técnica que agora veio na minha mente, assim, essa nostalgia, ela permanece, assim, ela vem, ela vem. E agora eu lembrei que uma das coisas que eu mais queria que tivesse nessa receita era a textura dos pedacinhos de cenoura e dos pedacinhos de brócolis, porque eu lembro muito que tinha. Então era assim, era aquela massa de frango, né, de bicho, e daí tinha uns pedacinhos que eu não me lembro necessariamente se era estilo cup noodles, tipo, se era seco, se era uma coisa desidratada ou se era realmente cenoura. Eu acho que era cenoura, acho. Talvez a gente tá no uso. E daí eu lembro que tinha, ou talvez, uma imagem fotográfica da capa, né, que tinha pedacinhos de cenoura, de milho e de brócolis. Então assim, me inspirei 100% e trouxe aqui pra vocês um nugget vegano, sem glúten, que pode ser também sem fritura e com texturas de pedacinho de legumes, que fica uma delícia. Então agora bora pra outra receita. Bora lá. E a gente vai começar colocando em um processador duas xícaras de grão de bico. Aqui ele tá cru, ele só tá demolhado por mais ou menos 24 horas. Junto do grão de bico a gente vai colocar 170 gramas de milho. Aqui eu tô usando milho de latinha. E agora a gente vai processar até ficar uma massa bem homogênea. E daí aqui às vezes a gente dá uma abridinha, não sei como é que é o teu processador aí, mas o meu é bem pequenininho, então às vezes tem que abrir, tirar das laterais, dar uma ajudadinha nele e depois a gente vem e bate de novo. E nossa massa tá bem processadinha, já tá ótima, tá? Vamos continuar as preparações. Vamos deixar esse aqui um pouquinho de lado e continuar. Agora numa panela a gente vai colocar um quarto de xícara de óleo, aqui eu tô usando óleo de girassol, um pouquinho de pimenta preta aqui moída na hora. Quando o óleo tiver quente a gente vai acrescentar aqui dentro da panela uma cebola bem picadinha. Mistura bem. E agora a gente vai esperar dourar. Quando começar a dourar, a gente vai colocar aqui dentro uma cenoura bem picadinha também, a nossa massa de grão de bico com milho, uma colher e meia de chá de sal, um terço de xícara de farinha de arroz e agora a gente vai misturar tudo isso muito bem. Ela vai desgrudar do fundo e a gente vai continuar mexendo aqui ó, força total no braço e vamos seguir mexendo. Aqui a gente já mexeu em média 4 minutos e aqui o ponto ele vai ficando como uma massa densa em um só lugar. Tá vendo que eu já não consigo mais separar ele muito direito? Ele fica uma bola no centro da panela e é isso que a gente quer. Na panela também começa a fazer uma crostinha ó. Aqui a gente já pode desligar e continuar nossas preparações. Aqui nessa massa a gente vai acrescentar também, aproveitei que o processador já estava em uso. Para processar, meio maço de brócolis, meio maço bem pequenininho, mais ou menos 80 gramas e daí agora a gente vai colocar junto dessa massa aqui. Coloquei só agora o brócolis porque eu não gosto de brócolis muito, muito cozido, então assim vai ficar mais gostoso. Agora pra nossa massa esfriar mais rápido eu vou passar por uma tigelinha, porque senão a panela vai continuar esquentando e a gente não quer, a gente quer esfriar mais rápido. E agora a gente vai esperar essa massa esfriar para moldar os nossos nuggets. Passou aqui meia horinha para a nossa massa dar uma boa amornada, ela ainda não está 100% fria, mas já está ótimo aqui para a gente começar a moldar. Vou fazer o molde com mais ou menos uma colher de sopa, tá? Mas você aí pode fazer do tamanho que você quiser, pode fazer maior, menor, como quiser. Vou fazer assim ó, vou usar essa parte aqui da minha mão, o polegar e o indicador juntos para fazer o molde e assim vou moldar os nossos nuggets, acho que era mais ou menos desse formato aqui, né? É, se você quiser também pode fazer aquele formato que é tradicional, que ele é meio... ele é um oval só que tem uma entradinha, né? Vamos fazer esse também. E agora se você tem criançada em casa é o momento para todo mundo se divertir, né? Fazer o formato, olha que lindo que está ficando. Dá até para fazer formatos diferentes, né? Botar de estrela... É, antigamente tinha, né? Tem ainda, eu acho. Eu acho que não tem mais. Vegano eu nunca vi, né? De outros formatos, tipo de dinossauro. Tinha de estrela, tinha de bichinho, tinha de um monte de coisa. Nuggets moldados e aqui para a gente rendeu 25 unidades, tá? Agora vamos fazer o empanado, vamos reservar um pouquinho. Agora, para fazer o empanado, a gente vai fazer primeiro uma colinha, que vai fazer às vezes do ovo. Seis colheres de sopa de farinha de arroz, uma pitadinha a gosto, né? De páprica defumada, uma pitadinha também de sal negro, caso você não tenha, só excluir. Uma pitada generosa de sal, pimenta preta e meia xícara de água. Vamos misturar um pouquinho. E é essa textura aqui, bem cremosa, que a gente quer. Para fazer a segunda parte do empanado, eu vou colocar um pouquinho de fubá mimoso aqui dentro do prato, com uma pitada de sal e uma pitada de pimenta. Agora a gente vai misturar e vamos começar a empanar. Para empanar os nossos nuggets, a gente vai primeiro passar ele aqui nessa misturinha de farinha com água, tirar o excesso e passar aqui no fubá com outro garfinho para evitar de fazer meleca. Aí a gente faz assim, ou pode ser com a mão mesmo, eu prefiro com a mão. E vamos deixando de lado. Agora segue até terminar todos eles. Numa frigideira com óleo, a gente vai colocar os nossos nuggets. Dois minutinhos e a gente pode virar para o outro lado. E olha só que lindo, gente. Esse aqui ainda não deu. Bem douradinho dos dois lados, agora a gente vai colocar num papel toalha. E para quem não gosta, não quer ou não pode fazer fritura, a gente vai colocar os nossos empanadinhos aqui na fritadeira elétrica. Que poderia ser no forno também. Também, mas aqui é mais rápido, economiza gás, economiza luz. Então a gente vai colocar eles aqui e vai fazer eles na fritadeira elétrica. Vou colocar um fiozinho de óleo aqui por cima e vou levar para a fritadeira. E agora sim. E tá na mesa. E agora chegou o momento de provar aqui com vocês. Eu como fãzona de nuggets, super fã mesmo. Obrigada. Molho extra? Molho extra. Agora eu vou provar. Molho extra, porque a gente já tinha colocado um pouquinho. Ai meu Deus! É muito bom. Nossa senhora, tu vai comendo. E o melhor né, tu sabe que isso aqui é uma coisa que você fez. Só tem coisa boa dentro. Tudo de bom. Agora, vou mostrar para vocês o da Air Fryer. Esse aqui é o da Air Fryer. Vê se tá dando para focar meninas, olha só. Ele fica um pouquinho diferente, é claro né, do que com a versão frita. Mas ele parece que tá bem legal também. Vou colocar aqui. Ó. Crocante hein. Nossa, ficou muito bom. Fica até um bom quanto? Uhum. Hum. Ficou muito bom. Então, ela nem precisa de fritura. Hum. Perfeirante. Hum. Hum. Fica aí então a dica. Fica ótimo também na fritadeira elétrica. Nossa, muito bom. Vou continuar comendo. Dois potinhos de nugget indo para o congelador. Aí é só tirar de um dia para o outro e colocar na Air Fryer. Ou tirar e direto colocar na Air Fryer. Também não tem problema. Ficam deliciosos e super crocantes novamente. E essa foi a receita desta terça-feira. E agora sim eu posso falar que a gente tá assim ó, já vendo que é dia das crianças. E essa receita me lembra muito o dia das crianças. Talvez esse canal ele seja uma eterna lembrança da nossa infância. E seja assim um... Realmente uma cozinha afetiva pelo menos para a gente. É que eu acho que a gente vai eternamente lembrar da nossa infância, né? A gente vai sempre lá buscando as memórias, coisas que a gente gostava. Mom... Nossa. Mom... Mom... Momentos felizes. E um dos momentos felizes da nossa infância... É a comida. É a comida. E a comida industrializada. Infelizmente. Infelizmente foi o que se enregou a nossa infância. Não sei vocês. Conversa com a gente para a gente saber. Mas pelo menos para a gente. Não sei como é que tá as crianças de hoje em dia. Acho que um pouco menos. E aqui deste lindo lado tem as nossas redes sociais. Se você não segue a gente ainda tá na hora de seguir. Estamos as redes vizinhas todas, viu? Todas, todas. Então segue a gente em todos os lugares que a gente tá postando muito conteúdo. De verdade a gente tá assim ó, empenhada. A gente tá assim ó, muito vídeo pra vocês. Então segue a gente em todos os lugares. Vocês estão vendo esse pingo de suor aqui ó? É de tanto criar conteúdo. Então, pra valorizar, vai lá se inscrever. Muito obrigada por assistir esse videozinho até aqui. Se você é uma criança dos anos 90 e também traz comigo essa memória afetiva dos nuggets de legumes. Coloca aqui embaixo pra mim nuggetinho de legumes. Pra gente assim ó, compartilhar junto dessa memória. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo pra vocês. Falou, valeu. Tchau, até o próximo vídeo. Denúncia, denúncia. Não sou criança dos anos 90 nada. Pelo amor de Deus, me dá alguma coisa. Pare de ficar nostálgica. Me dá alguma coisinha que eu sei que tu tem alguma coisinha pra mim. Ele tá cheiroso. Gente, ele tomou banho. Ai meu Deus. Olha aqui o que eu tenho pra você, meu amor. Ó. Ai que delícia. Tchau, tchau, tchau.